Nós conversamos agora ao vivo com Daniel Toledo, que mora nos Estados Unidos e é advogado especialista em Direito Internacional. Agora, doutor Daniel, já há algum tempo então, desde que o Biden assumiu o poder aí nos Estados Unidos, há uma pressão do Biden em cima do governo mexicano. Mas parece que não tem dado muito resultado. Há já visto aqui, a gente tem visto muito mais gente com problemas para poder atravessar, estão tentando atravessar, e muitos mais brasileiros que são recambiados para o Brasil. Quer dizer, será que isso está funcionando? A impressão que tem é que não dá. Boa pergunta, Herói, doutor. Obrigado. Vamos lá. Existe sim uma pressão muito grande em cima do governo mexicano, mas a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, nós sabemos que as fronteiras do México são imensas, principalmente a fronteira marítima, a fronteira molhada do México. Então, muitas pessoas acabam entrando no México, a gente viu isso acontecer muitas vezes, haitianos, cubanos entram na fronteira molhada do México e caminham até a fronteira com os Estados Unidos. Isso tem sido um grande problema. Mas o mais sério aí, na verdade, é que o número de brasileiros que têm entrado é um número assustador. E a gente vê isso aqui internamente, isso se refletindo, inclusive, na emissão de vistos de turismo, vistos de estudantes também brasileiros. Nós vemos esses números sendo refletidos no próprio consulado, quando nós temos uma imensa quantidade de vistos negados, inclusive de pessoas, com um grande histórico de viagens para os Estados Unidos e até outros países. Então, sim, essa entrada de brasileiros acaba denegrindo, entre aspas, a imagem daqueles bons que querem realmente entrar nos Estados Unidos para fazer turismo, acaba tendo esse impacto na emissão de vistos de turismo no Brasil e acaba, sim, exigindo com que o México passe a exigir também do brasileiro uma necessidade de uma checagem consular que antigamente não era mais necessário e passou a ser novamente, infelizmente. Vale aquele registro, né, doutor, que muitas vezes você fazer o caminho correto, como tem que ser, é mais garantido, é mais seguro e evita muita dor de cabeça. Doutor Daniel, falando ao vivo do Texas, obrigada pelas orientações, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente tarde.